E em parceria com o Sebrae, a Caixa criou uma nova linha de crédito para ajudar microempresários. Serão oferecidos R$ 7,5 bilhões a juros baixos e prazo estendido para pagamento. A nova linha de crédito é voltada para microempreendedores individuais e micro e pequenas empresas. As taxas de juros são 41% menores que as praticadas pela Caixa Econômica. E o prazo para começar a pagar é de um ano. Os valores do empréstimo variam de R$ 12.500 a R$ 125.000, de acordo com o porte da empresa. Esta operação, junto com o Sebrae, é extremamente importante porque oferece o crédito para uma parcela, um segmento da economia que não tem tido a oportunidade de ter essa oferta ultimamente. Para ter uma linha de crédito é necessário, antes de mais nada, que o pequeno empresário busque orientação no Sebrae. Depois, deve ter uma conta na Caixa Econômica, que pode ser obtida online. Os empreendimentos precisam ter pelo menos um ano de faturamento e não estar com nenhuma pendência no CPF ou no CNPJ. Nós vamos ter agora um crédito que vai ser acompanhado administrativamente pelo Sebrae e pela Caixa Econômica.